Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Gente, olha com quem que eu tô hoje Furacão Gisebe Furacão chegou no Espírito Santo Diretamente do BBB As terrinhas capixabas É lindo ou não é? O que? Você Para Beijo, gente, obrigado Beijo Tá falando eu sou, né? Vocês viram a verdadeira cara lá no Big Brother Isso aqui é tudo argamassa, mas tá tudo bem Gente, era mais perfeita pessoalmente, mais ainda Mas que ele mostra os dentes bonitos que ele tem É original esses dentes? Ou é um carro que era só Gente, toda essa produção é que elas estão indo para a terra natal da Gi Que é Iuna e Piaçu Iuna e Piaçu Estamos chegando Vamos aguardar que estamos chegando Daqui a pouquinho estaremos aí Beijo Belíssimas Rainha do Brasil Bora pro Piaçu, gente Gente, tô chegando no Piaçu Tô filmando aqui, ó, como que é a minha vila pra vocês Vocês vão amar Cheguei, gente Gente, tem até foguete pra mim Piaçuda Passando mal Vocês não tão acreditando o que tá acontecendo aqui, meu Gente, olha a minha casa Cheio de negócio pendurado na parede Gente, carreata na cidade Gente, olha a minha avó com a blusa que eu dei de presente pra ela, lá da Globo O que é que você achou, vó? Que é linda Linda Linda? O que é que você falou? Eu falei, a Gisele teve gosto, eu soube escolher, amei Não, não é isso, não É o que é que eu falei? Que era muito Chique pra mim Oh, meu Deus, gente Ninguém dá conta Olha esse mico que fizeram aqui pra mim Quando eu tinha 15 anos Ó, gente Uma festa que eu não tive Tá? Mudou fazer até a ban Ó, todo mundo aqui, em volta Dá tchau, bebê Raicinha lá, o Sione Todo mundo aqui em casa Ei, ei, cadê o peito? Peito, cadê? Ô, Gisele, vamos lá tirar a pátria Vem cá, dá o peito Vem lá, Gisele Pra ver se tá duro Tá molho Tá molho Como é que você tá falando aqui? Volta aí, não volta Isso é errado, menina Coisa feia, crendo e os pais Eu tô é parando de falar assim Não vai tá parando Crê em Deus, Pai Sangue, fogo e labareda Olá, InstaFriends Tô aqui pra trazer mais uma novidade Das lojas Boom Sabe aquele relógio? Smartwatch Que é o desejo de todo mundo Que é bom pra fazer atividade física Recebe ligação Até marca a hora Sim, o queridinho foi sucesso Vai voltar por 12 horas A promoção Comprou por zero reais O relógio Você só paga o frete Sim, só Os furacões Essas são as opções Preto, branco e rosa De R$697 Por apenas zero reais Arrasta E compra Aproveita a promoção Em conta tempo Doze horinhas Doze horinhas, hein? Mas a primeira vez que ela fez Gisele Não, gente Eu não sou babu Sou Gisele Ei, gente Olha quem tá aqui comigo Hello O furacão chegou no Espírito Santo, gente É o furacão mesmo É maravilhosa Super simpática É real É desse jeitinho mesmo Foi na casa É na vida real E ó Foi um prazer conhecer ela Adorei muito Gente, ele veio na minha casa Cuidar de mim Da minha mãe Porque a gente tá preocupado Com o coronavírus Vocês tem que ter aí Do carinho desse povo? Álcool em gel na mão Toca A gente tirou só agora Pra fazer foto É Todo mundo limpinho Bem cuidado Preocupado Pessoa maravilhosa Super talentoso Carinhoso Olha esse homem Que lindo Gato Ela é muito maravilhosa E vamos todo mundo sair Quando o corona acabar Se divertir Beijar na boca Beber Morder Morder Esse povo brasileiro E o Espírito Santo Meus beijinhos Fala pessoal Olha com quem eu tô hoje Que eu tive prazer De maquiagem De furacão Maravilhosa Capixaba Do BBB Ei gente Vocês estavam acostumados A ver acabada Lá na casa Mas agora ó Tô me achando Da gatinha Maravilhosa Olha isso aqui Essa pele Esse olho Vem aqui em casa Você tá entendendo o carinho E a preocupação Álcool em gel na mão Vem aqui Se cuidou De máscara Ele tirou a máscara agora Só pra fazer foto comigo Preocupado com a minha E com a saúde dele Exatamente E ele é perfeito Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Lindo E me deixou muito gatinha Pra ir lá pra minha cidade Eu tenho muita gratidão E muito orgulho Do meu estado De tanta gente Tão competente Linda E especial Beijo Beijo Eu espero que vocês Não vejam Todo mundo pra rua Porque a gente tá vivendo Tá assustador E passar álcool na mão Usar máscara E eu queria abraçar E beijar todo mundo Mas infelizmente Eu não posso Beijo Beijo Você viu tanto Que o seu cabelo bombou No Big Brother Brasil Falaram que eu tava linda Manu Gavassi E Rafa Kalim Manda a mão pra você Bebê Gente Está previsto Pra a Gi chegar aqui Em Una Mais ou menos Umas 17 horas Não podemos nos reunir Nos encontrar Mas aí a gente vai Não tem como Fazer isso Aí ela vai dar Uma volta de carro Assim na cidade Sabe Agradecer Agradecer os votos Agradecer a torcida Então é isso Quem quiser Conhecê-la Assim mesmo Que de longe Que é o que a gente pode Agora no momento Fique atento Mas aí Ela tá em Piaçua Ela deve chegar aqui Umas 5 horas E aí ela vai dar Uma volta de carro Assim pra dar Um tchau pro povo Sabe Porque Se não tivesse isso De pandemia A gente ia encontrar Fazer a recepção Uma festa Fogos E barulho Mas aí como Gente Não pode Não pode ter recepção Não pode Encontrar com ela Nem vai poder Tirar foto Porque não pode Ter aglomeração Entendeu Mas a gente vai ficar Ali no ginásio Cada um no seu carro Vamos ver se a gente Faz uma carreatinha Assim quando ela chegar Olha o celular novo Do neném Se a gente conseguir Colocar um chip nele Que tá tenso Eu quebrei meu celular No dia do paredão Da Gi O Liz quebrou o dele hoje Senhor de Deus Essa pandemia Tá quebrando celulares Fiquem no carro A Gi tá chegando E aí a gente vai dar Uma volta Assim Ela num carro A gente vai andar Com ela na cidade Fazendo uma bagunça Um barulho Então quem quiser ver Ela a gente vai passar Ali perto do ginásio Tá gente Então Não sei Gi Você não tem noção Tanto que os outros Te amam Tanto de mensagem Que eu recebi Fala isso Fala aquilo Eu também amo todo mundo Eu amo todo mundo Tô aprendendo isso Ainda De ser amada Toma amada E lidar com esse amor Mas eu quero responder Todo mundo Não vou conseguir Mas eu vou tentar Humanamente impossível Vou fazer muita live Vou ficar aparecendo muito Vocês são acostumados Me ver todo dia Então vou tentar Postar muita coisa Mas você recebeu Todos os recados Que eu te dei Sim Minha mãe falou Mas eu não conseguia Falar gente Isso Eu só dormi de cá pra lá Um dia Que foi ontem De seis ou duas horas da tarde Eu nunca mais dormi Tô de virote Ou seja Calma aí Ela ama todo mundo O homem Safadão Vocês viram Eu vi Eu tava lá Aí o safadão Gisele Big Brother Então bora Bora fazer uma carreata Povo de Una Vamos Ninguém sabe o que? Ninguém sabe o que? Minha filha Você acha que você Quem você vai Em cima daquele carro? U é bebê U é bebê U é bebê U é bebê Uhul Aô Aô Hoje Recado pro Russão Russo maravilhoso Meu melhor fã Amei você de camisa Ele tá hoje de camisa De camisa Virou o informe Eu quero te ver hein Russo E você se cuida Álcool em gel e máscara Juiz Uhul 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 É isso daí Hoje Eu não sei, eu não sei. Olha quem chegou, você, tá criada, a maravilhosa, cheguei, compartilha o carriado. Reconheceu, ficou balançando o rabinho, na hora que escutou a voz. Mostra pro Brasil como é que você gosta de ficar. Ai, meu Deus. Quem tá aqui, Jesus? Jack Bacon, vem encontrar a mamãe, gente. Cadê a mamãe do Jack Bacon, gente? Cadê ela? Jackinho! Cadê a mamãe? Ai, meu Deus. A gente não tá me reconhecendo, não. Oi, gente. Boa noite. Então, eu não tô dando conta de responder todo mundo que tá mandando mensagem aqui, né, falando da Gi, falando do carinho, do amor, da admiração por ela. Muita gente querendo entregar presente, querendo saber se ela vai continuar aqui em UNA. Então, a Gi chegou aqui hoje, veio aqui pra poder agradecer o carinho de vocês, né, se mostrar presente aqui na cidade, que ela tem tanto amor, né, por ela também. E ela vai voltar pra Piaçu, ainda não sabe que dia que ela retorna pra IUNA, mas fiquem tranquilos, que assim, a gente não tá podendo ter, né, o contato físico, né, a aglomeração. Por isso que, né, a gente fez a carreata, ela quis agradecer a cada um pelos votos, pela torcida, pelo amor por ela. Mas assim que der, ela vai tá encontrando com todo mundo, ela quer abraçar todo mundo, ela quer tirar foto. Então, a gente tem que esperar esse momento, né, que a gente tá vivendo de crise passar. Com relação aos presentes, tem muita gente perguntando se ela vai tá recebendo presente, como é que faz pra entregar. A gente, eu vou tá vendo com ela o dia que ela for retornar, pra gente poder tá vendo uma forma de vocês entregarem isso pra ela, né, ou com quem que vai tá deixando. Tá ok? Eu agradeço em nome dela, né, em meu nome, em nome de todos os fãs, de todo mundo que torceu por ela, né, pelo carinho de todo mundo. É, a gente que conhece a Gi, né, desde sempre. A gente sabe o tamanho do coração dessa mulher e o tanto que ela merece. Na verdade, gente, essa mulher nasceu pra brilhar, né, e pra tá na televisão. Um beijo pra todo mundo, agradeço as mensagens, vou respondendo com calma, tá? Fiquem com Deus. Gente, olha aqui, eu maquiei logo cedinho, a mãe da Gi, o Bracão Gi, uma querida. O Wallace, nossa, um grande profissional, amei, um amor de pessoa, de profissional, de tudo. Muito obrigada por me atender a essa hora da manhã, muito grata. Eu que agradeço. Obrigada, Sal, obrigado, Wallace, que por me atender essa hora da manhã, tá bom? Beijo. Beijo. Gente, toda essa produção é que elas estão indo pra terra natal da Gi, que é... Iuna e Piaçu. Iuna e Piaçu. Estamos chegando. Os aguarde que estamos chegando. Daqui a pouquinho estaremos aí. Beijo. Belíssimas. Olha eu no meio da rua. Tá ótimo. Só está começando. Russão do céu, até que enfim, desde o primeiro dia que você entrou, ele queria que você saísse só pra você vir falar com ele, entendeu? Ele não entendia, ele não sabe entender. O que estava acontecendo? Ai, meu Deus. E agora, será que ele vai enquadrar essa camisa ou ele não vai tirar mais? Não, para enquadrar, tem que ensinar na frente. Ele sabe o que é top, se faz, que é top. Hum. Você é demais. Isso. Mas aí pode ser um quadro... É, minha, você tem razão. Mas ele ensina só uma mulher na frente. A gente vai ter que assinar um quadro. Eu falo que você... Olha aí o olho azul. Ai, desculpe. Xuxa. Deixa eu mudar. Aê! Hello, Jeter. Muito obrigada por hoje. Fomos unidos. O povo te ama. Tipo assim, me mandaram um milhão de mensagens. Manda isso pra gente, manda aquilo. Fala que você ama todo mundo. Não dá. É humanamente impossível responder todo mundo. Eu mostrei pra Tati hoje, é assustador. Não dá, gente. Tipo... Eu tive que pegar outro celular. Eu tô com dois celulares pra tentar ver tudo. Vai travando, o WhatsApp não abre. Mas é muito importante ela ver as mensagens. Ela ama todo mundo. Obrigada por mandarem. Mas não tem como responder. Porque do nada, né? Eu saio da casa e vocês ficam longe de mim. Beijo. Muito obrigada por ter agitado em mim. Muito obrigada por ter voltado pra eu ficar. Vamos vocês. Maravilhosa. Responder uma a uma. Mas por enquanto... Eu não sei se... É igual a Tati falou. Acho que é humanamente impossível responder tudo. Por isso que eu quero ficar fazendo muita live. Respondendo perguntas. Pra estar sempre interagindo com vocês. E... Porque vocês estavam acostumados a me ver todos os dias. E agora... Liga um farol. Liga alguma coisa. É só um cachorrinho. Um pequeno cachorrinho. Você não fala que ela não veio pra cá não, Renato. Não tá. Ah, não brinca não, gente. Cadê ela? Aí, ela aí. Ai, Cristo! Cadê o Jack Bacon, gente? Não, a gente chega aqui. Cadê a Gisele? Foi o seu cachorrinho. Jesus! Liga o flash no Jack Bacon. Cadê o Jack? Cadê o Jack Bacon? Cadê o Jack Bacon? Quem tá filmando? Eu. Gi, tá nervosa de encontrar o filho. Ah, até parece Gisele. Jesus Cristo. A gente já viu ele. Ele tá todo felizinho. Acho que ele já se sentiu... Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que saudade, mamãe! Só que reconheceu. Claro! Reconheceu? Ficou balançando rápido. Não, mas que todo mundo. Cadê que fosse pro Brasil, como é que você pode ficar? Ai, meu Deus! Vem como! Ai, porque tem outros cachorros. Tá, meu Deus! O Piaçu, meu Deus! Ou o Parnel! Ah, amigo, o bolo! Que lindo! O pessoal do Piaçu que deu? Que lindo! Mas o Piaçu? Não, o Piaçu, meu Deus! Olha as fotos, a gente, a foto que eu postei. Gi, eu postei essa foto. Gente, a R-Paz foi igual a festa do Big Brother, olha! Olha, olha o seu, o Paz é amor. A maçanaria. Olha a gente, a gente. A maçanaria. Eu vou mostrar mais perto. Gi, eu postei aquela foto ali, todo mundo enlouqueceu. Qual? É o primeiro autógrafo. Primeiro. Mãe, pra senhora, o primeiro autógrafo da Furacão. Eu não tenho voz. E o pessoal é o Russão! O Russão! O Russão vai tirar uma foto com a Gi? Três. Vocês votaram quantos? Teve quantos votos? Não, não dá pra contar, não. Vocês acham que o PNT é apontando? Dá vontade. Né, viramos noites. Trouxe cerveja? Não sei. Não sei. Então, você me avisa. Gente, dá bom! Ela gosta, né? Aí, pai, entrega pra Gi. Você é fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso... Ai, recebido. Isso, recebido. Gente, melhor recebido. Como é que você adivinhou? Muito obrigada, de nada. Obrigada, Rússia. O pessoal do Twitter tá achando que ele era seu avô, de tanto que ele tava torcendo. Gente, a minha avó... kai... kai... meu deus oi 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 a gente não ta me reconhecendo não que saudade que saudade oi reconheceu? fica balançando o rabinho na hora que escuta a tua voz mostra pro Brasil como você pode ficar ai meu deus ai é porque tem outros olha aqui porque que o pi me chama diaquinha bacon gente é isso aqui que eu gosto minha mãe olha aqui minha vida gente com os olhos fechados gente olha mamãe ai gente primeira vez que eu to assistindo o big quando eu cheguei em casa eu falei desliga 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 só com os meus primos falaram não ninguém vai desligar ai aquela dorzinha assim passou e eu to vendo aqui graças a deus uma conversa linda com os meus amores na casa muito muito linda tava um babu na sala com o pessoal agora ta a Ivy e a Mari aqui gente esse big brother é histórico muito medo de falar muito medo de falar e ai 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 reconheceu reconheceu ficou balançando o rabinho na hora que escuta tua voz mostra o Brasil como você gosta de ficar ai meu deus ai olha aqui porque que o pi me chama de jaquinha bacon gente é isso aqui que eu gosto minha mãe olha aqui minha vida gente com os olhos fechados gente olha mamãe Ai gente Meu Deus Meu Deus do céu Saudade gente Eu amo É o que que eu falei Que era muito Chique pra mim Oh meu Deus Gente ninguém dá conta Olha esse mico que fizeram aqui pra mim Quando eu tinha 15 anos Ó gente uma festa que eu não tive Tá mudou fazer até a banner Olha minha avó com a blusa que eu dei de presente pra ela Lá da Globo Que que você achou vó Que linda Linda Que que você falou Eu falei A verdade teve gosto Eu soube escolher Amei Não Não é isso não Não pode Não pode Vem pra cá Quem tá filmando? Eu Gi tá nervosa de encontrar o filho Ah, até parece Gisele Jesus Cristo A gente já viu ele Ele tá todo felizinho Acho que ele já te sentiu Cadê mamãe? Cadê mamãe? Ai meu Deus Que saudade Não tá me reconhecendo não Que saudade Mãe Cláudia Reconheceu? Ficou balançando rápido Ficou balançando rápido Ficou balançando rápido Ficou balançando rápido Ah, é porque tem outros cachorros Tá vendo? É furacão 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 Então tá todo mundo É furacão É furacão Iuna te ama É furacão Olha isso tanto gente É une inteiro Uuuu Uuuuhu Uuuu Uuuu Uhuuuuu Uuuu Uhuuuuu Uhuuu Uhuuuuu Então agora a gente vai entrar na cidade Amor, passa por dentro Passa por dentro A gente vai entrar Olha isso, gente, de carro Uhul É muito carro Entra aqui, Amor Uhul 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 É um furacão, gente Uhul 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 Estamos chegando na cidade Olha o tom de carro, gente Olha o tom de carro Uhul Furacão Sem almohate Uhul Uhul Voltão de carro Voltão de carro Uhul Uhul Amor Sobe aí à esquerda E passa em frente ao ginásio Tá bom? Melhor aqui Que aí a gente vai lá pra cima Lá pro quilombo Vamos entrar Vamos passar em frente ao ginásio Polícia escoltando Voltando Uhul 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 Povo na janela para a direita dele Cadê o Russão? Russão, Russão Russão está aqui no carro, será? Russão 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 O Kilo Boa, beba, bebe eral Russão Vai direto Vai direto Vai direto, entra lá na última É furacão Bora pro quilombão É a diva acessível, né, gente? Bora, gente! Vai, gente! Woohoo! Woohoo! Vem bebe! Hooray! Woohoo! Woo! Woohoo! 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 Muito carro, gente E Una é muito pequeno Vocês não tem noção Todos os carros de Una estão aqui Vocês não fazem ideia Celebridade mais acessível Que vocês já viram na vida É BBB Uhul Gente, está subindo O morro de Una, vocês tem noção? Muito acessível, cara Uhul Candidato a deputado Vai ter que ser Uhul E Una parou mesmo Pra ver a gente chegar Todo mundo nas janelas Olha o tanto de carro A rua inteira de carro Nem carregada pra prefeito Tem tanto carro assim Fazendo coração coreano Uhul 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 Vou salvar a gente Estamos passando aqui na minha rua agora Nessa área do Russão Alê! 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 É a rainha do ES, gente! Deputada Federal Real! Uhul! Muita aclamada, gente! Todos os carros de UNA estão nessa carreata! Nunca teve tanto! Uhul! Oi! Oi! Tem que estar lá para a porta, hein? Uhul! 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 Estão passando em UNA inteiro! E olha que UNA dorme cedo no domingo, hein? Uhul! Eu acho que pausa o trem aqui! Não me liga, não! Uhul! 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 Então, para de me ligar, Genivaldo! Uhul! 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 É, bebê, bebê! Uhul! Furacão! Uhul! 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 Gente, parou em uma real! Olha isso! Uhul! Uhul! As crianças tudo na rua para ver a gente! Uhul! Uhul! É a dona do ES! Uhul! Uhul! Cada um na sua casa, dando tchauzinho! Uhul! Genivaldo está no paredão! E isso porque não pode reunir, hein, gente! Vocês têm noção? Que não pode reunir! Uhul! 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 E Una deu um ator para a Gi! Uhul! Uhul! As criancinhas tudo na janela! Vocês têm noção do que seria isso? Se pudesse reunir isso, pessoal! Uhul! 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 É furacão! Boa! Desce aí para a gente voltar! Vamos descer aqui para a gente voltar lá para dentro da cidade! Uhul! Uhul! O povo está louco, gente! Todos os carros de Una estão nessa carreata! Nenhuma carreata de prefeito deu isso tudo de carro! Uhul! 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 É furacão! A furacão chegou! Uhul! É a furacão passando na sua rua! Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhoso! E ninguém! Uhul! O pessoal esperando na porta de casa! Isso é Una! Uhul! Maravilhosa! Maravilhosa! Olha isso, o carro até no final da cidade, meu Deus. É isso, gente, o mundo ama a Gi. Tá. Uhul! Ô, Genivaldo, tá expulso da casa, Genivaldo. Para de me ligar, menino. Uhul! Dona da cidade, gente, Genivaldo saiu. Saiu do BBB. Uhul! Coronavírus parou. Uhul! Queria mostrar o tanto de carro, mas em Una não tem uma rua tão grande assim para mostrar o tanto de carro que tem aqui. Uhul! Uhul! As crianças correndo. Gente, não aglomera, meu Deus do céu. Não aglomera. Uhul! As crianças. É a rainha, gente. Os idosos gostam dela. Meu pai vai fazer 80 anos esse ano. Ele fica 24 horas vendo o BBB. As crianças amam a Gi. Eu já tô rouca. Uhul! 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 Meu único medo é meu celular acabar a bateria. Uhul! Melhor cidade! Gente, é a dona do BBB, dona do Brasil, dona de Una, do ES, Boninho perdeu, lenda aclamada, maravilhosa. Coronavírus parou pra ver a Gi. Não, o povo tá ultrapassando até a carriata. Vocês não tem noção. Todo mundo querendo ficar perto. Uhul! Uhul! Tanto de carro, gente. Quando virar, vai dar pra ver o tanto de carro, eu acho. Uhul! Eu só vou falar uma coisa pra vocês. Ela merece, gente. Sério. Ela merece. Parece que ela se preparou a vida inteira pra isso, sabe? Parece que a vida toda ela viveu pra viver isso. É impressionante. Olha o tanto de carro. Olhem o tanto de carro, se vocês terem noção. Uhul! Desculpem os gritos, mas a emoção é muito grande. Uhul! 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 Vocês entendem que Una é pequena? Olha o tanto de carro. Todos os carros de Una estão aqui. Uhul! É buracão! Todos os carros de Una, gente. Não tem condições. Uhul! 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 Lenda aclamada. Escolta e tudo. Tanto que eu tô gritando. Desculpa, galera. Uhul! 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 São de carro. Uhul! Um furacão mesmo, gente. Pode gritar? Nossa, parece que eu tô gritando dentro aqui do microfone. Todos os carros de una Presidente, presidente Uhuuu Essa é a maior rua de una E encheu de carro do início ao fim Só vem gente, vem Uhuuu Debinha coitada Quando a gente foi sair A gente não conseguiu ligar a touro Meu Deus, tinha que ser a touro Protagonista demais BBB que perdeu Coração coreano pra todo mundo A cada metro elas fazem um coração coreano O povo dando tixada, janela Olha o tanto de carro É muito carro Uhuuu É o furacão passando na sua rua Olha isso Ai, vou ter que tirar um print Burra, foi tirar um print Fechou o celular Uhuuu Woooo Boa pra direita Pelo sim, pelo não Vote Gigi Furacão Gente, desculpa aí Que pausou, eu que fui sonça mesmo Fui tirar um print Desliguei o celular Gente, sem aglomeração Pelo amor de Deus Aglomeração não é culpa Da G, galera Uhul Uhul Presentes, mais presentes Uhul Aclamada Uhul Uhul Pelo sim, pelo não Vote Gigi Furacão Uhul Uhul Olha isso, Senhor Jesus O povo tá ultrapassando a carreata, gente Bora Vila Nova Vila Nova Vila Nova Vila Nova Uhul Vila Nova Gente Além de gritar De fazer live Eu tenho que definir a rota ainda Vê se tem condições Parou, Miuna Parou, Miuna Vila Nova Vila Nova Vila Nova é amor olha isso Brasil entra lá embaixo a direita vamos ir mais um pouco uhul ela é louca por você Gi mil pessoas mil pessoas assistindo ela não pode falar a máscara não deixa ai meu Deus polícia não acabe com a nossa festa polícia por favor só vamos só vamos isso ai todo mundo de máscara bonitinho quem perdeu foi o BBB galera mil pessoas mil pessoas não consegue ouvir uhul uhul vai direto amor oi amor vai direto e vamos voltar lá por onde a gente veio aclamada é furacão 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 uhul uhul agora a gente já tá saindo de Ura de novo gente a polícia não é polícia a gente vai cancelar a polícia uhul tá e como que eu vou dispersar esse povo meu Deus muita gente eu sei que é muita gente mas vou fazer o que ah que bom ai vocês me expliquem como que eu disperso esse povo esse povo e o ano inteiro tá nessa nessa carriota olha isso pelo amor do pai prefeito não é aclamado assim gente nenhuma carriota de prefeito eu explico gente olha isso acho que ela não quer que acabe não hein gente cancela gente tá parando em UNA sabe o que não tem por onde carro nenhum passar só tem carriota a carriota tá na cidade inteira aí eles querem que eu disperse a carriota eu vou dispersar como senhor alguém me mandou a ideia aí Gisele pra presidente queria mostrar o tom de carro até a polícia tá na carriota ô gente vou falar uma coisa pra vocês a Gi ela é tão humilde ela é tão simples sabe o que que ela falou ah não eu não quero que que faça carriota porque vai dar um carro só vai dar cinco carrinhos só aí ela não queria não gente vê se tem condição o povo todo tá aqui e UNA inteiro tá aqui olha que eles eles ultrapassam a carriota pra encontrar com o carro dela pelo amor de Deus olha isso tom de carro olha aí soltão de carro não tem rua que caiba aqui UNA ali ela ali bebê bebê meu único medo é minha bateria acabar minha gente ó o povo esperando uhuuu 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 olha aí soltão de carro musa acessível já andava minha UNA inteira gente UNA é isso aí é já foi minha UNA inteira acabou a UNA direita direita amor não mas como que vai dispersar esse povo Jesus amor então vem vem vai pra esquerda amor hoje vai você pra lá vai você pra lá amor entra pra cá vai pra lá vai pra lá ó vou dispersar vamos ver se vocês vão acreditar ninguém tá acreditando em mim meu Deus é pra vir pra cá pô ninguém acreditou em mim só eu que fui dispersa ai cristo alguém vai proteger aquela menina ninguém acreditou em mim amor é pra dispersar mas ninguém acreditou em mim polícia vai proteger ela lá Jesus ah deu dispersar tem três carros aqui o rege UNA tá tudo pra lá amor agora eu quero ir pra lá também não sei tem que dispersar o povo vai fazer o que ai ai com Deus eu tenho que ir pra casa e agora o povo tá todo pra lá só nós que dispersamos e agora só a gente que dispersou tchau dispersa o povo tchau meia dúzia de carro veio pra cá o resto é pra lá eu já tô rouca amor eu quero ir lá protegê-la vamos lá encontrar com ela vira aí quando der calma gente a gente vai salvá-la da multidão só vou falar IUNA ela vai parar ela vai mas ela quer que dispersa o povo como mas eles tão achando que ela vai parar pra tirar foto mil gente ela não pode parar pra tirar foto não Jesus Cristo olha isso olha o que tá acontecendo olha isso hoje a gente orou IUNA meu pai amado de Jesus gente IUNA não tem porte pra esse evento entendeu não tem porte pra esse evento tô indo galera tô indo atrás nós vamos salvar amor vamos sequestrar a gente se olha aqui dentro do carrado e sai correndo em torno de fuga rota de fuga galera vai IUNA amor até a gente encontrar ela Gi ai meu Deus cadê a celebridade Gisele você não pode fazer isso deixa eu ir ali fala que eu vou entrar Gi vem aqui menina ela vai entrar no carro pra sair correndo moça sai da frente pra ela ter uma rota de fuga uhuuu uhuuu ela tem que ter uma rota de fuga gente libera senhor IUNA não tem porte pra esse evento minha gente não tem porte pra um evento desse tamanho e a gente achou que ia dar só nós é o que eu tô falando a Gi com medo galera que ia dar só nós uuuu deixa ela deixa ela ir embora correndo vai embora minha filha com Deus valeu galera não sigam gente não sigam ai Deus oi vamos esperar o pessoal sair com a Márcia com os participantes que a Gi depois a gente vai encontrar ela mais com calma entendeu peraí deixa eu pegar meu trem ah dá eu tô de carro cadê a Márcia o pessoal tá saindo mas eu não sei o que eu tô falando gente uai não dá pra gritar assim quando nós vamos não cadê a Márcia alguém viu a Márcia oi participantes Márcia vamos ver se ela está aqui em algum lugar eu acho que ela já encontramos a mãe da BBB seguimos de cadê dispersamos dispersamos a multidão ô Samanta e Una não tem porte pra um evento desse tamanho e Una não tem porte não é que ela com medo ela fala amor obrigado sabe de ser o motorista ela com medo de dar não gente por favor todo mundo lá de fora não você é reforçou você chorou gente eu tinha que segurar e eu embargada pra falar com vocês lindo maravilhosa uhul agora dá pra ir né aí sem conexão sem conexão volta e Una assim procura a área procura a área ô gente ela não queria subir na Toro não que mico eu não vou fazer isso o que que Una ia fazer Samanta se ela não fizesse isso nossa senhora ia ficar todo mundo doido e Una parou imagina parou todo mundo nas varandas todo mundo na rua e o Genivaldo atrapalhou na live o Genivaldo foi cancelado pela internet maravilhoso uhul muito bacana ô gente imagina se pudesse encontrar a polícia nós estamos aglomerando um metro de distância na casa da Débora é a Márcia é a Márcia Márcia o povo quer te ver o povo quer te ver esta zona é o povo quer te ver Márcia pera vamos fazer uma entrevista com a Márcia o que vocês querem saber o que vocês querem saber da Márcia ai espera galera vamos correr ai Cristo ai Senhor Márcia você viu isso o cachorro está aqui o Jack Bacon o Jack Bacon está aqui o Jack Bacon ai meu Deus o mundo quer ver o Jack Jack ai que brinde está muito escuro ali vem cá Jack vem aqui Renato ai meu Deus que lampiche meu Deus estou com saudade da mamãe que saudade de mamãe eu estou gente do céu vamos encontrar ô Márcia o que você achou você ficou emocionada eu chorei obrigado Iuno obrigado a Tati obrigado a torcida mil e duzentos pessoas assistindo aqui o povo te ama Márcia também obrigada eu também amo você maravilhosa agora a gente vai encontrar a Gi no sigilo só os mais próximos não vai ter aglomeração ninguém vai chegar perto todo mundo de máscara tudo corretamente né Gabi sem aglomeração Gabi maravilhosa a Gi falou dela lá dentro amiga princesa linda falou que estava com saudade eu vi obrigada por assistir vou tentar gravar mais com a Gi amor vê para onde o povo está indo que eu estou perdida estou com a camisa da Gi Russão com a camisa da Gi até hoje vou tirar foto com ela lá não consegui ver as perguntas depois eu consigo ver será? eu vou deixar salvo aqui a live vou filmar o encontro com o Jackinho eu vou lá correndo senão eu não vou conseguir filmar beijo beijo a Gi amo vocês obrigada sério por tudo gente sabe por quê? porque ela merece por causa disso porque ela merece beijo 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 você viu tanto que o seu cabelo bombou no Big Brown no Brasil falaram que eu estava linda Manu Gavassi e Rafa Kalli mandam a mão para você bebê abuis não não é não não é não 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 você Você não fala que ela não veio pra cá não, Renato Não tá Ah, não brinca não, gente Cadê ela? Aí, ela aí Ai, Cristo Cadê o Jack?